Abertura Ao Deus que cura E a igreja se alegra cantando louvor Ao Deus que cura Ao clima de glória ao grande Senhor Ao Deus que cura 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 Homens curados rendem gratidão Ao Deus que cura Corações emidos entregam canções Ao Deus que cura E a igreja se alegra cantando louvor Ao Deus que cura Ao clima de glória ao grande Senhor Ao Deus que cura 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 Levou sobre si as nossas dores E nos deu perdão Morreu para que tivéssemos vida Trouxe salvação Salvação Enfronizado entre as nações Ao Deus que cura Ele é adorado na terra e nos céus Ao Deus que cura A exida de leão de Judá Ao Deus que cura Ele é o rei dos reis e pra sempre será Ao Deus que cura 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 Somente ao Deus que cura Ao Deus que cura Ao Deus que cura Ao Deus que cura Obrigado.